E aí pessoal, estamos conversando hoje mais um vídeo do canal Paradoxon. Galera, eu estou aqui hoje para estar jogando com vocês um pouco da 0.12, vou passar ele no fundo, um pouco da 0.12 e as minhas primeiras impressões sobre elas. Esse vídeo aqui eu acho que vai ser um pouco mais longo, eu vou dar alguns cortes, mas não vou dar muitos para vocês verem as minhas impressões sobre ela, beleza? Esse não é o vídeo que eu falei que estaria fazendo de tudo que mudou, tudo que deixou de mudar, essa análise está sendo feita, esse gameplay é para jogar um pouco, mostrar para vocês a minha visão até agora sobre a 0.12, mostrar só um pouquinho só, falar de algumas outras coisas e pedir para vocês dizerem, relatarem o que vocês estão sentindo sobre a 0.12 até agora, e claro, quando vocês acham que vai vir a V2, porque essa versão não vai ficar aqui, tá? E eu vou explicar sobre isso agora. Bom, a primeira coisa, eu não vou analisar tanto a interface, porém esse bug aqui já é um bug cabuloso, isso aqui não dá para ficar aqui galera, meu Deus do céu, basta a gente já me, olha, eu estou cascando conzeiro aqui galera, eu quase que eu baixei para fazer outra coisa. Bom, a primeira coisa, esse bug aqui de design, isso aqui não dá para ficar assim, porque não dá para jogar direito com isso aqui. isso aí, meu, só esse, só esse quadradinho aqui, só esses pixels bugados já é o suficiente para uma V2 pequenininha. Bom, vamos começar a jogar e a galera já me falou, galera, que está rolando um novo service de Skywars, Skywars não, de Beauty Battle, de Tooth Wars, que são service da Kuki e alguns outros service. Não vou trazer para o canal ainda, mas logo mais vocês vão conferir ainda hoje. Bom, vou entrar nesse mundo aqui que é o mundo da versão oficial para a gente estar jogando um pouco, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui embaixo, eu estou fazendo uma pequena galeria, esse mundo eu comecei a jogar ontem quando saiu a 0.12 oficial, porque por motivos de testar mesmo. Tanto é que eu procurei fazer algumas coisas meio noobs aqui, mas que geralmente um jogador normal faria para poder testar os recursos e ver como que está. E uma coisa que está insuportável também é o bug da bigorna. Exemplo, deixa eu ver se tem uma coisa para filmar aqui, não tem, ó, você pode perceber, a bigorna piscando pra caramba. Uma outra coisa que eu queria falar, tem algumas pessoas que consideram estar com a versão alpha oficial. Galera, testa o primeiro bug que eu falei e testa esse bug. Existem pessoas que realmente creem que estão com a versão oficial, porém não estão com a versão modificada. Se esses dois bugs que eu falei tiverem mesmo aí na sua versão, você está com a versão oficial. Fora isso, galera, aquele bug de hit, eu já falei que não ia fazer vídeo de bug que eu estou fazendo, só para demonstrar, aquele bug de segurar o hit, segurar no ar de aproximar do bloco, ele continua. Vou falar sobre isso aí melhor na análise, mas vamos jogar um pouco aqui. Bom, eu preciso de uma picarita, galera, porque eu quero ganhar uma picarita ali. E uma coisa que eu queria estar falando, essa V2, galera, eu imagino que eu ia ser anunciado junto com, opa, eu vou fazer picarita ali na fornalha, complicado. Deva ser anunciado na live que os desenvolvedores vão estar fazendo, não sei quando essa live vai surgir, quando ela vai vir, porém eles prometeram para essa semana ainda. Essa live vindo essa semana, vocês vão conferir um pouco aí no canal sobre ela, e essa versão V2 que eu estou falando, ela vai ter que vir porque, meu, se não vier a V2, vai vir o A0.12.1.2, porque do jeito que está, está difícil para caramba, né? Bom, algumas das coisas que eu falo com vocês era referente a isso, referente a Block Launcher. O Block Launcher, galera, ainda está na versão beta, nas versões betas e não atualizou oficialmente. E eu imagino que não vai atualizar oficialmente até a V2 vir aí, tá? Bom, bastante canais, bastante blogs, inclusive eu queria recomendar para vocês o blog MCP Crafters e o Mobile Minecraft, que são os dois blogs parceiros do canal atualmente, andaram postando, o que é legal. Eu vou ver se eu posto aqui no canal também esses Block Launchers, porém, galera, não significa que eles vão estar funcionando em todas as versões, porque são versões betas. Ontem mesmo lançou uma versão do Block Launcher e pegava o quê? Em 10% dos aparelhos? Não pegava em Moto G, não pegava em Moto E, não pegava em LG, aí estava meio difícil, né? Bom, como vocês podem ver, para jogar está dando normal por enquanto, né? Com relação ao acesso ao inventário, pelo menos aqui no Survival está legal, mas vocês podem perceber que no começo eu selecionei a minha skin. A minha skin que está aqui é a do Steve, não é a skin que eu selecionei. Esse bug eu tinha percebido naquela versão da Amazon, não sei se vocês lembram dela, aquela versão da Amazon estava com esse mesmo bug, olha, está até aqui no normal por aqui. Não vou testar os recursos avançados, isso eu vou deixar para análise, tá, galera? E eu queria estar pedindo para vocês estarem comentando o que vocês querem ver na análise exatamente, o que mudou, bugs, tal, eu vou falar sobre o Minecraft em geral, tudo que foi acrescentado, as mudanças, é uma coisa que eu quero fazer, tá? Esses aqui são os primeiros minutos e galera, filhas está aí do lado, falam oi aí, filhas. Filhas, você tem alguma coisa que você acha que a galera gostaria de ver esse primeiro gameplay aqui, que seria legal de mostrar? Ah, não sei não. Não sabe? Legal. Bom, galera, estou mostrando um pouco de mineração para vocês aqui, porque afinal é uma das coisas que a gente mais faz no MCPE, né? Fiz essa pequena galeria aqui e está normal por enquanto, deixa eu pegar a tocha, que eu estou sem tocha, tem uma tocha aqui. Referente à iluminação, parece que está normal também, o spawn de mobs eu não testei, a gente podia testar isso agora, e para fazer isso aí eu vou lá para o criativo, mas vamos dar uma volta aqui nesse mundo survival antes. Meu, está muito melhor essa versão do que todas as betas, afinal é uma versão alfa, porém, apesar de ela... opa, deixa eu aumentar o som aqui, para mim ver se o som está normal para mim também, é. Apesar disso que isso é uma versão alfa, ainda possui diversos bugs complicados. Sobre essa questão do hit aí, eu vou falar sobre isso melhor na análise, mas talvez isso não seja um bug, já estejam preparados para você realmente ter essa função no MCPE. É uma hipótese, é uma hipótese. Deixa eu ver se eu acho algum animal ali, deixa eu ver se a gente tem espada aqui no inventário. Não tem, mas vamos bater nele com a inchada, galera. Eu já vi uma ovelha ali, vamos tentar dar um kill nela ali, só para testar o sistema de combate mesmo aqui, né. Bom, não estou precisando bater. Ah, deu para bater normal. E... Legal. Referente a isso, parece que está normal, né. Andar no mundo, a renderização parece que está de boa. Eu vou aumentar a minha renderização no máximo. Opa, deixa eu... Nossa, dá queixada aqui, é o HB em bloco. Eu vou aumentar a minha renderização no máximo, para mostrar para vocês, se ela já não estiver no máximo. Renderização. Visão terceira pessoa, como vocês podem ver, está aqui normal, tal. Isso aqui está belezinha. Não. Sensibilidade. Sensibilidade é um negócio que eu não mexo faz tempo. Essas opções continuam normais, nada de mais foi acrescentado. E a renderização do mundo, eu vou deixar ela aqui no máximo. Bom, galera, meu celular é um Moto E2. A renderização dele está no máximo aqui. Como vocês podem ver, ela não laga muito. Eu acho que os desenvolvedores optimizaram um pouco isso. Porém, digam aí como está o celular de vocês. A renderização buga, se não, qual a parede de vocês. É claro que vai dar um lag ou outro a mais, né. Mas não tanto assim. Bom. Vamos voltar aqui, né. Porque afinal, não é o posto que eu vou deixar no máximo. Brilho. Aquela mesma opção aqui, não está fazendo diferença, pelo visto. Mas aquele bug chato ali na guia, galera. Olha, observem na parte de baixo. Na guia que eu falo na interface mesmo. Está muito ruim. Eu vou ocultar isso aqui para me testar uma coisa. Legal. Tem uma outra coisa que eu queria estar mencionando para vocês aí. E se vocês perceberem, vocês me avisam. Eu não sei se é uma função a mais do Minecraft. Porém, não sei se eu vou falar disso na análise. Mas eu queria já mostrar aqui nesse gameplay. Percebam uma coisa. Eu achei bastante interessante até você para o conteúdo. E achou legal. Porque a galera que consiga vai gostar. Galera que minera, quer dizer. Quando eu estou perto desse bloco. E eu... Aproximo aqui. Deixa eu subir aqui para cima. Quando eu estou aqui. Eu estou quase entrando o bloco. Opa. Não estou conseguindo agora. Deixa eu ver de novo. Agora eu não estou conseguindo mais. Eu acho que era um bug. O outro disse umas duas vezes no meu mundo e funcionou. E você descobriu, você me avisa. Ontem eu cheguei perto de um bloco assim, por exemplo. Por casualidade. E tentei abrir o meu inventário. Legal. Eu estava com uma picareta na mão. Deixa eu colocar ela aqui de volta. Eu estava com uma picareta na mão. E quando eu me aproximei aqui do bloco para abrir o inventário. A picareta tipo ela meio que entrou dentro do bloco. Ficou invisível. Ela sumiu. O que eu acho que ficou mais fácil para eu poder ver a tela toda ali. Ver o inventário sem precisar abrir. Tem uma visão melhor sobre a hotbar aqui. E parece que hoje isso já não está funcionando mais. Mas a bigorna... A bigorna é uma picareta meio que entrava dentro do... Do bloco. E não me deixava vê-la. Ficava lá na hora. Ficava meio que invisível. O cortador de pedra galera. Está normal. Deixa eu fazer algumas lajes aqui. Está normal. O crafting table. O crafting table. Também parece que está normal nesse momento. Porém. Eu já tive a impressão de craftar algum item e ele sumir. Ou misteriosamente. Tipo eu tenho um balde aqui na mão. Na verdade ela pode ser uma picareta de ferro. Mas acabou. Você aí no crafting. Meio complicado. Eu não sei se foi um bug do jogo. Se foi nubagem minha. Mas eu duvido né. Mas enfim. Bom. A fornalha galera. Realmente é muito complicada. Vocês podem ver que ela fica piscando aqui. Independentemente de você abrir ou fechar o seu mine. Ela vai continuar bugando. Ela vai continuar piscando. Essas correções devem estar sendo corrigidas aí. Ah vá. Correções sendo corrigidas. Vamos abrir o mundo criativo aqui. Novo. E eu vou gerar para vocês para mostrar aqui o geramento de mundo. Está normal. Criativo. My world. Ofi. Só para deixar que é oficial. Não é esse aí que vocês estão pensando galera. Não. Não é o ofi. Não. Não. Eu não imagino galera. Eu tenho quase certeza de que isso deve estar sendo corrigido na versão oficial. Vamos espalhar alguns mobs aqui. Para a gente ter uma noção de como que estão as coisas. De repente a iluminação parece que está tudo ok. Os sons estão ok. Não vi nada de diferente nisso. Um aspecto de sinalizar para jogar. Claro. Movimentação. Está ok. Está beleza. Mineração. Está ok. Então essa. Meu. Para mim é uma das versões mais jogáveis até agora. Vamos entrar aqui no Nether galera. Deixa eu pegar. Galera. A filha está mó feliz aí. Para quem não sabe. A filha não poderia entrar no Nether. Porém com a primeira versão Alpha. Que com a Alpha não era tão Alpha assim. Era a versão da Amazon. Esse recurso já foi desbloqueado. Vou fazer um porta. Eita. Caramba. É. Eu acho que a filha não testou ainda a versão sem erro de análise. Que aliás é uma coisa que eu quero falar para vocês também. Eu não sabia galera. Que mesmo assim com a Alpha. Não esperava que com a Alpha. A versão sem erro de análise fosse necessária. Algumas pessoas que baixaram o Minecraft já relataram esse bug. E eu acho que já até fizeram uma versão sem erro de análise. Confere lá no vídeo que eu fiz falando. Sobre a versão vezes sobre a Alpha. Que já deve ter um link lá. Deixa eu ver se eu quiser. Eu vou ficar feio. Não lembro. É toque galera. É toque. Bom. Portal do Nether. Deu para fazer isso sem problemas. Vamos entrar ali. E entrando ali. Eu vou spamar alguns mobis lá dentro. Está dando para gerar um mundo normal. Um mundo do Nether. E você que está com a versão da Amazon aí. Ou que não está com a versão da Amazon. Na descrição você encontra ambos os links do link da Amazon. E o link da Oficial. Porém é Oficial. Oficial da Play Store. Só para deixar claro. Olha. Legal. Está fluindo legalzinha lá. A movimentação está ok. Sabe o que eu não estou vendo? Eu estou sentindo falta de mobis. Eu acho que aqui deve estar no dificuldade. Estava no fácil. Bom. Estava no fácil porque eu estava jogando no fácil lá na caverna galera. Para testar primeiramente. Tá. Bom. Vamos spamar alguns mobis. De preferência o que? Guestias. Vamos invocar. Opa. Invocar guest. Legal. A sonorização dos guests parece que está belezinha por enquanto também. É. Agora a gente vai matar um guest. Dá um zoeiro galera. Vamos spamar um inter-esqueleto. Eu só vou spamar esses mobis que estão aqui na galera. Por causa da verdade. Mas se eu usei spamar mob normal. Cadê? Invocar esqueleto. Perdi o esqueleto. É. Pela proporção. Pelo tamanho. O escravo que ele faz. Ele é até que é um mob muito fraco né. Galera. É referente aos controles. Para mim parece que está normal também. Eu estou conseguindo andar, agachar de boa. Sem problemas. E vamos. Eu não tinha testado alguma coisa aqui agora. Eu não sei se isso deveria alterar. Mas a visão quando você agacha ali. É. Mesmo a calificação ali não está mais aparecendo. Mas você agacha. É. O esqueleto. Tipo. Por exemplo. Eu agachei aqui. Eu agachando aqui. Eu acho que a minha visão deveria mudar um pouco para mais baixo né. Infelizmente isso não está ocorrendo. Puxa. É. Esquisito. Bom. Como eu já falei. A gente tem um brisquinho também. Eu vou fazer melhor isso aí na análise galera. A famosa análise que eu quero fazer. Bom. Os Mipirmos estão spamando sem problemas. O spam de mobs está ok. Até então. Eu acho que esse foi mais o vídeo de hoje. Vou voltar ali para o mundo normal. Se eu achar meu portal. Acho que está para lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não, não se faz outro né galera. Porque acho que eu perdi o portal mesmo. É. É. Eu vou voltar para lá pelo portal que eu vou fazer agora. Bom. Ah não. Está ali. Está ali. Está ali. Eu quero voltar lá só para colocar alguns blocos. E finalizar esse gameplay. Que nada mais foi uma das minhas primeiras impressões. Jogando um pouco com vocês aí. A galera no Twitter está me flodando de informação lá. Que eu estou gostando para caramba de ler galera. Porque é as coisas que eu vou acabar usando na análise. Vou jogar um pouco. Vou pegar mais informação com a galera. Vou ver alguns outros gameplays aí. Se a galera quiser. Eu espero que faça. Eu sei o que eu estou ganhando. O canal viciado no Minecraft OP vai fazer também uma análise lá. Estou na guarda aí. E galera. Quanto mais gameplay tiver aí. Mais bugs vão ser relatados. Mais coisas a gente vai estar percebendo. E é melhor para o nosso MCP. Assim a V2 vem completa. Beleza? Bom. Olha que estrutura estranha. Bom. Vamos pegar. Só por aleatoriedade. Vou pegar alguns blocos aqui. Deixa eu ver. Alguma outra coisa que deveria ser testada. Fiz. Que você acha? Eu acho que é mais isso aqui. Deixa eu colocar alguns blocos. Deixa eu testar ali. É. Saber que não tem como. Porque. A gente não tem XP aqui. Galera. Eu não sei qual é a ideia dos desenvolvedores ao fazerem isso. Porque por exemplo. Se eu não estou enganado. Eu acho que eu não estou. É. Dá para ficar aí. Nas primeiras opções dava. Mas no PC. Isso não só é possível. Como você pode encantar. Qualquer item no criativo. Então. Eu não sei se isso ia ser algumas linhas de códigos a mais. Se ia pesar a mais. Para os desenvolvedores fazerem isso. Ou se eles simplesmente querem tornar o Minecraft diferente. Diferente ao multiplayer. Eu não testei multiplayer local aqui ainda. Porém. Parece que já dá para jogar. Não só com outros dispositivos Android. Mas também com dispositivos Windows. Tipo Windows 10. Windows 10 Edition. Dá para jogar. E os dispositivos iOS. Beleza. Bom. Essa versão não vai ficar aqui por muito tempo. Então. Alguns aplicativos. Como o Block Launcher mesmo. Ou o MCP Master. Não estão funcionando 100%. Porém. Os que estiverem funcionando. Sei lá. Temporalmente. Eu vou estar trazendo para o meu canal. Se você gostar. Nesse gameplay aí. Que foi um gameplay mais enjoativo. Mais para mostrar o que eu estou vendo da 0.12. Eu acho que. Tá legal. Tá muito. 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 Muito legal mesmo. Esse que é o primeiro gameplay dela. Mas. Ainda tem diversos bugs. Para uma versão Alpha. Lembrando que isso aqui é mais voltado. A Alpha em si. E não tudo que mudou. Todas as atualizações. Vai ter um vídeo melhor sobre isso aí. Futuramente. No canal que eu estou preparando. Beleza. Bom. Se você gostou desse vídeo. Se você quer compartilhar com um amigo aí. Galera. Não sinta medo. Compartilha. Comenta. Curte. Esse foi o vídeo de hoje. Filhas. Valeu. A ajuda aí. É nóis. Não tenha calma. Joga no jogo. Falou. E até mais. Tchau.